A minha bebê Papai virou bebê Pu-pu-pu Papai virou bebê Pu-pu-pu Ele quer fazer algo Mas não consegue Não consegue Ah, eu consigo E quero ajudar Na, 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 na Agora consigo E quero ajudar Tudo bem Não há nada ruim Ela parece preocupada Vamos ajudar a mamãe Mamãe virou bebê Pu-pu-pu Mamãe virou bebê Pu-pu-pu Ela quer fazer algo Mas não consegue Não consegue Ah, eu consigo E quero ajudar Na, 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 na Agora consigo E quero ajudar Tudo bem Tudo bem Não há nada ruim Oh, não Ela vai ficar brava Vovô, vo-vo-vo Vovô virou bebê Pu-pu-pu Vovô virou bebê Pu-pu-pu Ele quer fazer algo Mas não consegue Não consegue Ah, eu consigo Ah, eu consigo E quero ajudar Na, 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 na Agora consigo E quero ajudar Tudo bem Não há nada ruim Monstro do bem Me ajude Eu vou te ajudar Não deixe ninguém te ver É muito perigoso Uhum Na pontinha Do pé Vamos Sem deixar Ninguém te ver Na pontinha Com cuidado Encontraremos A sua mãe Ele é diferente Mas não vai Nos machucar Não é Não é Um monstro É Um amigo Nós vamos te ajudar Na pontinha Do pé Vamos Sem deixar Ninguém te ver Na pontinha Com cuidado Encontraremos A sua mãe Ele é diferente Mas não vai Nos machucar Não é um monstro É um amigo Ei! Senhora Mamãe! Esse grandão É realmente amigável Posso ter entendido Errado Desculpe, grandão Mamãe! Estou aqui! A bebê está fugindo Bebezinha é tão bom Amar você Bebezinha eu te amo Eu te amo Vou te abraçar E te beijar Tanto amor De tanto amor Bebezinha eu te amo Eu te amo Bebezinha se irritou Se irritou Bebezinha quer ficar longe de mim Bebezinha volte aqui Volte aqui Volte pra mim Bebezinha eu te amo Eu te amo Bebezinha é tão bom Amar você Bebezinha eu te amo Eu te amo Vou te abraçar Vou te abraçar E te beijar Tanto amor De tanto amor Bebezinha eu te amo Eu te amo Bebezinha se irritou Se irritou Bebezinha quer ficar longe de mim Bebezinha volte aqui Volte aqui Volte pra mim Bebezinha eu te amo Eu te amo Por que a bebê não gosta de nós? Vou te mostrar Bebezinha é tão bom Amar você Bebezinha eu te amo Eu te amo Eu não vou mais te irritar Nem no seu espaço entrar Confortável vou agora te deixar Bebezinha nós sabemos Nós sabemos Que existem regras para respeitar Não te irritaremos mais Ser gentil é bom demais Bebezinha nós te amamos Bebezinha nós te amamos Sozinha sim Saudade do meu marido aqui Veja lá todos felizes Meu amor volte aqui Quero alguém para cuidar de mim Não ficarei triste Senhora Wolf Por favor sente-se Deixa eu te ajudar Sim Estou triste tão sozinha assim Saudade do meu bebê aqui Veja lá todos felizes E eu aqui triste E eu aqui triste Quero você para cuidar de mim Não ficarei triste Ocupado Ai, está doendo Mamãe se sente tão triste Precisa de carinho amar Vamos cuidar dela e ser Uma família feliz Estamos aqui Não, não chore Mamãe Seja feliz Me leve com você, papai Oh Lucy Não fique triste assim Oh Lucy O papai te ama Eu sinto tanta saudade de ti Queria te levar comigo Vai passar rápido Eu vou voltar Não fique triste Pois eu vou voltar Se cuide querido Se cuide querido Nos ligue o mais rápido possível Oh Lucy Não fique triste assim Oh Lucy O papai te ama Eu sinto tanta saudade de ti Queria te levar comigo Vai passar rápido Vai passar rápido Eu vou voltar Eu vou voltar Não fique triste A saudade eu sinto Oh papai Eu te amo Eu te amo Agora estou em casa, filhinha Já chegamos? As crianças estão entediadas Perguntam se já estão chegando lá Mamãe, já chegamos, vai demorar Ainda não, ainda não chegamos lá Já sei, vamos brincar, bebês, bebês Vai ser divertido, vocês vão ver Mamãe, já chegamos, ainda não Mas a viagem está divertida Estou com tanta fome Oi! As crianças estão entediadas Perguntam se já estão chegando lá Mamãe, já chegamos, vai demorar Ainda não, ainda não chegamos lá Já sei, vamos brincar, bebês, bebês Vai ser divertido, vocês vão ver Mamãe, já chegamos, ainda não Mas a viagem está divertida Obrigada, mamãe As crianças estão entediadas Perguntam se já estão chegando lá Mamãe, já chegamos, vai demorar Ainda não, ainda não chegamos lá Já sei, vamos brincar, bebês, bebês Vai ser divertido, vocês vão ver Mamãe, já chegamos, ainda não Mas a viagem está divertida Isso é tão divertido Eu realmente gosto da nossa viagem Aqui estamos Me ajude a escolher a imagem correta A alimentação do bebê A bebê está com fome Se apresse A bebê está com fome Espaguete darei Mas ela não gostou Não, 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 não Isso não quer Não, 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 não Se ela não gostou Quais são as opções Essa ela não aprovou Essa não foi uma boa escolha, pessoal Você está brincando? A bebê está com fome Se apresse A bebê está com fome E verduras darei Mas ela não gostou Não, 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 não Isso não quer Não, 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 não Se ela não gostou Quais são as opções Essa ela não aprovou Já chega! Escolha algo que dá certo! A bebê está com fome Se apresse A bebê está com fome Vou tentar dar leite Ela gostou muito Yeah, 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 yeah Acertamos Yeah, 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 yeah Ela gostou muito Precisarei de mais leite Para beber Boa escolha, pessoal O que acharam desse jogo? Oh! Cachorro mal Ao bom menino 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 Meu anjinho Meu, meu anjinho Bom amigo Meu bom amigo Oh não, pare, pare Isso não é bom Oh não, pare, pare Não faça isso Travessura Assim não dá Tra-tra-tra-vesso Assim não dá Ao-ao-tra-vesso Ao-ao-ao-tão-tra-vesso Ao-ao-ao-tra-vesso Ao-ao-ao-tão-tra-vesso Tra-vesso Mais que travesso Mais que menininho Mais que travesso O que há de errado com ele? Vamos seguindo Ao bom menino Ao bom menino Ao bom menino Ao bom menino Meu anjinho Meu, meu anjinho Bom amigo Meu bom amigo Oh não, pare, pare Isso não é bom Oh não, pare, pare Não faça isso Travessura Assim não dá Tra-tra-tra-vo answer Travesso, assim não dá Ao, ao, travesso, ao, ao, tão travesso Ao, ao, travesso, ao, ao, tão travesso Travesso, mais que travesso Mais que menininho, mais travesso Desculpe, é meu cachorro Ao bom menino, ao, ao, bom menino Ao bom menino, ao, ao, bom menino Meu anjinho, meu, meu anjinho Bom amigo, meu bom amigo Oh não, pare, pare, isso não é bom Oh não, pare, pare, não faça isso Travessura, assim não dá Travesso, assim não dá Ao bom menino, ao, ao, bom menino Ao bom menino, ao, ao, bom menino Meu anjinho, meu, meu anjinho Bom amigo, meu bom amigo Você é um bom garoto A grávida quente e fria Está grávida, está grávida Que calor Bebe fogo, bebe fogo Uá, uá, uá O calor está subindo U, u, á Está grávida e com calor Que calor Esfriando, esfriando Esse forno Não dá mais para aguentar Esse forno Esfriando, esfriando Esse forno O calor vai abaixando Esfriou Obrigada, filho Eu estou bem agora Está grávida, está grávida Que frio Bebe gelo, bebe gelo Uá, uá, uá Olha o frio está aumentando Não, não, não Está grávida e com frio E com frio Esquentando, esquentando Esse iglu Não dá mais para aguentar Esse iglu Esquentando, esquentando Esse iglu O frio vai desaparecendo Esquentou Eu acho que está tudo bem agora Bebê fogo, bebê gelo Brigam, brigam, brigam Parem já, parem já Não, não, não Bebê fogo, bebê gelo Brigam, brigam, brigam Parem já, parem já Não, não, não Não existe nenhum desses bebês aqui Se acalme, pois está tudo bem Não existe nenhum desses bebês aqui Só apenas sua irmã Fique em paz Não se preocupe, querido A temperatura do corpo das mulheres grávidas muda de forma errática Pais chorando Uá, 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 uá Choram, choram, choram Choram os pais Lá vem o trem! Lá 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 choram os pais Lá 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 choram 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 os pais Lá 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 choram 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 os pais Parece que você não aguenta o meu choro, não é? Resmulgar não é bom, bebê!